Domínio da língua portuguesa, interpretação e organização de informações, capacidade de desenvolver argumentos consistentes sobre um tema. A redação avalia o candidato de diversas formas e costuma preocupar muitos participantes do Enem. E faltando um mês para as provas, muita gente dá uma atenção especial para essa parte do exame. É a leitura, né? É o essencial para o nosso conhecimento e a estrutura também do texto dissertativo, que é o principal para a redação do Enem. Aqui a gente vê muito isso. E o treino, né? A gente está treinando bastante também. Agora na reta final eu estou dedicando todo o meu tempo e eu chego do curso e é só estudo. Papéis para todo lado. Nesse cursinho, muita prática e orientações para a redação, que é aplicada no primeiro dia do Enem. E o professor lembra que para ir bem, é preciso estar atento a vários aspectos. É muito importante que o candidato se atenha à fuga ao tema. Uma das maiores punições que o candidato recebe numa redação é fugir ao tema proposto pela banca. Uma coisa imprescindível também é a questão gramatical. Uma das falhas mais comuns na parte de redação é falta de pontuação, né? Não saber empregar adequadamente sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula. E também a parte de ortografia. E o Inep, que organiza o Enem, lançou uma cartilha que explica o que se espera do candidato e pode ajudar na preparação dos participantes para a redação. O arquivo pode ser consultado na internet e mostra quais competências são avaliadas, como é a metodologia de correção e de pontuação. A cartilha traz ainda exemplos de redações nota mil, com comentários, e também está disponível em libras para pessoas com deficiência auditiva. A prova de redação vale mil pontos, 200 para cada uma das cinco competências avaliadas, que vão do domínio do português formal à aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento na argumentação. Depois, o texto é analisado por pelo menos dois examinadores, de forma independente, sem que um conheça a nota dada pelo outro. O que nós recomendamos é, além de estudar bastante a cartilha de redação, é que o estudante, o participante escreva, treine, pegue temas que estão sendo discutidos nacionalmente, que ele tem visto na escola ou que está estudando, escreva, teste a sua escrita, teste o tempo em que ele demora para escrever um texto de 30 linhas, teste o rascunho, teste passar limpo, treine a letra, porque hoje em dia a gente está escrevendo muito no computador, está esquecendo de escrever mais a caneta. Então, teste, treine, para que no dia, no primeiro domingo, ele possa demonstrar tudo o que sabe. E é justamente no treino que a Priscila sabe que deve focar na reta final de preparação para o Enem. Ainda dá tempo de treinar muito. Se fizer uma redação por dia, eu acho que tem um mês aí de redação, são 30 redações que dá para fazer. É ler muito conteúdo para não ficar com a cabeça vazia na hora. E treino, dá tempo.